Eita família! Mais um videozinho aí, mano, de All-Stars Tower Defense, tranquilo? Dessa vez aí, cara, a gente vai tá testando o Giorno aqui no último mapa Vocês sabem, ele trouxe a nova orbzinha Eu tô aqui, mano, com um empisada pra ele tá dando aquela segurada padrão, né, mano? Pô, tá ligado pra eu dar aquela farmada que vocês sabem que eu gosto de dinheiro, mano Eu gosto de ter muito dinheiro pra colocar todos os personagens e carregar depois E aí, galera, já vamos tá deixando aquele likezão, já se inscreve no canal, ativa o sininho Muito obrigado, hein, mano, a todo mundo aí que tá assistindo o videozão A Anime Fighters voltou, então, mano, olha o videozão aí que eu já lancei no canal Tem playlist, tem tudo, sai aí nos vídeos Boa! E no finalzinho do vídeo aparece aí a tela final com todos os vídeos, papum Então, mano, fica safe do safe, tranquilo, galera? E olha, tão falando muito que o Giorno é um... com a orb, tá? Tem lembrado com a orb, é o novo Killer Boss, tá ligado? É aquele personagem que vai tá matando o boss com muito dano, que vai ficar supimpa E eu, como eu tinha dito, cara, os boys... esse Giorno, né, ele tem uma range muito pequena Então ele não serve muito pra tá matando os personagens acelerados, os personagens que tá vindo, tá ligado? Porque a range dele cobre muito pouco E aí, mano, pode ultrapassar um tronquinho, mas pra Killer Boss a gente vai tá testando aí E vamos ver como que vai ser de boas Vocês podem ver que eu tô com o meu cabelo full Mano, pelo amor de Deus, se vocês falarem que eu não fui no cabeleireiro é mentira E se falar que isso aqui é filtro é mais mentira ainda, tranquilo? Então, mano, tô bonito, tô elegante e só bora aí dessa partida E eu acho que vocês também perceberam a minha nova skin, família Sim, é uma skin de Halloween, família Pra quem não sabe aí, mano, vai vir Halloween, mês de outubro Tomei outubro, tamo E aí, galera, eu resolvi aqui tá trazendo uma skinzinha de boa Meu irmão também, foi um desafio entre a gente Fazer uma skin com 100 Robux, galera Eu gastei 60 Robux nessa skin O que custou 50 Robux foi a minha cabeça aqui, mano Que essa cabeça aqui foi relativamente meu cara Deixa eu ver o impizado aqui, mano Aí, aí sim Skin, skin De Halloween Aí sim, mano Agora ele trouxe a skin de Halloween, família Aí, humilde Agora sim, agora sim Galera, eu quero ver todo mundo aí, mano De Halloween, tranquilo? E também Vai, mano, Natalzinho Que se prepare, mano Natal, eu quero ficar tipo Papai Noel, tá ligado? Mano, pra mim Natal é a melhor época do ano Tá ligado, família? Rabanada Papum Mano, muito bom, galera Eu gosto muito Beleza? Então, bora que bora Vamos tá fazendo essa partidinha aqui, família Tirando o fato, galera Que pelo amor de Deus, né? Isso aqui é muito broken Genus é muito, muito, muito broken, galera Se você não tem, cara Vai em busca dele Que tu zera o story, tá? Do Todoroki também Só que lembrando É... Cara, faz o story mode, tá? Família Lembre-se de zerar o story mode Porque, mano Talvez no segundo mundo Você salvar Se liberar Todos os story modes Tá ligado, família? Deve ser sempre um desafio Tirando o fato do level, né? Então, cara Eu recomendo todo mundo Zerar o story modezinho Tem Genus Tem Todoroki Então, mano Pelo amor de Deus Já faz isso aí, galera Fica muito fácil, tá ligado? E um dia você deve completar Todos os story modes Se você pegar Um desses dois personagens Tem complemento ali do Irving Booma Tá ligado? Vai ser muito easy Pisa pra você, família Eu recomendo vocês estarem fazendo isso aí Bem de boas Boa! Mano, eu gostei muito dessa minha skin, cara Ficou muito topzinha O... O bom que é o meu negócio aqui Meu ratinho, meu hamster Ele combina com tudo, família Meu Deus Eu nunca colocaria cabelo amarelo em mim, cara Desse filtro aí Eu tô vendo que cabelo amarelo Não funcionaria comigo Mano, o Genus aqui Tá carregando muito de boa Tô até só full farm, galera Tô até full farm, tá ligado? Hum Eu nem sei qual que eu tô, mano Tô com... Tô com um lobuzão aqui Que foi o Breno, mano Nem troquei a montaria Nem ando de montaria mais Montaria não aumenta nem ataque O... Move speed Triste Triste, não gosto Não gosto Se não aumenta Move speed Eu já fico triste também Caraca, esse acelerator aqui Tá ficando tenso, hein, galera O acelerator aqui Tá ficando tenso, cara Eu vou só dar mais uma Prigodizão aqui, família Só mais um Prigodizão Que esse da Celia aqui, mano Acho que já tá Já tá dando aquela complicada Aqui no Genus, família Já tá dando uma complicada Ele trouxe a CBzinha aqui Level 120 Papum, mano Tá de boa, mano Eu uso o Buma pra tudo, família Eu uso o Buma pra tudo, tá ligado? Eu não uso o Saber Essas paradas não Eu uso o Buma e tô nem aí, cara Bumazinha pra mim é a... É a rainha, mano É a rainha E se você quer uma roupa só colher no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tá na gripe? Se você quer tá na gripe, cola no grupo do Roblox do meu irmão Chicão Do meu irmão Chicão Yeah, yeah Tipo Chico, tô gravejado Yeah, yeah Tô me sentindo congelado Yeah, yeah Se tu quer se sentir tripado Yeah, yeah Só vem ser mais um aliado Yeah, yeah Pronto, galera Agora sim, mano Eu vou começar a colocar aqui, mano Os Gionos, tá ligado? Eu vou colocar aqui uns Gionos assim, ó Pá Tranquilo? Vou tacar aqui full Gionos Que Gionos, mano Vai tá matando todo mundo Eu acho que já tá bom de farm Agora eu quero colocar personagem Porque tá vindo os acelerados aí, mano É, o negócio fica tenso É bom, cara A gente sempre tá colocando um Todoroki Também, tá, família? Todoroki, mano Pô, vai dar aquela... Vai congelar todo mundo, tá ligado? E isso é muito bom pra tá dando aquela segurada A gente vai conseguir colocar todos os personagens aqui, mano Bem de boas Eu não vou tá dando um padrinho, mano No final Porque eu quero tacar Gionos aqui, família Eu vou tacar Gionos aqui Vocês não tão ligado, mano Vou fazer Gionos aqui, mano Pelo resto da minha vida Ele aqui tá formando a CBzinha Eu acho que já conseguiu formar algumas Então tá safe Aqui, mano Agora eu vou tacar full Gionos, galera Vou colocar todos os 8 Gionos Que eu acho que dá pra gente estar colocando Ele aqui tá com um dano de 85 mil Depois aqui, mano Em precisada Ele vai tá fazendo Se eu não me engano O Waving, tá ligado? Aí a gente vai ver Vai dar 230 mil de dano Cara, o Danilo Vai ser absurdo Você tá louco Vai ser safe do safe, família Eu confio aqui, ó Pronto Mais Gionosinho Eu quero ver quando o boss vier, mano Quando o boss vier Que o negócio aqui vai ficar louco, tá ligado? Então tá safe aqui, família Deixa eu tá colocando aqui, ó Tranquilo Vou colocar outro aqui também, ó Aqui são 4, né? Então vou colocar 4 aqui Beleza Vamos fazer a fileira aqui, mano Vamos fazer a fileira, rapaziada Apesar que não vai pegar ali no canto, né, mano? Mas tá safe, tá safe Aqui já dá Pra dar muito dano Mano, acho que tem um Todoroki aqui, ó É, mano Tem um Todoroki aqui, ó Ah, por isso que os personagens não tão passando Mano, esse personagem aqui é muito broken, família Não tem como Não tem como O personagenzinho é muito, muito, muito broken De verdade Beleza, galera? Deixa eu tá aumentando aqui Pá, pum Esse aqui atrás também, ó De boas Tranquilo Safe, tá safe, tá safe, tá safe, família Toma aqui a outra aqui, ó Beleza, mano Falta mais um Só falta mais um, família Meu Deus Ele tá colocando um buffzinho aqui Então tá ficando safe Tá ficando safe É, já colocou um barba negra aqui Depois eu posso até colocar um outro barba negra aqui, mano Pra caso passe alguns accelerators, né, mano? Que tá passando aqui E depois a gente vai ficar com uma vida muito complicada, cara Deixa eu tá colocando mais um aqui, tá, mano? Vou colocar mais um aqui, ó Último Pronto, galera Vou dar a ajudada aqui, padrão, né? Então deixa eu ver aqui atrás Tá todo mundo com level máximo? Acho que tá, né, galera? Pronto Tá todo mundo aqui com level máximo Tranquilo Vou colocar esse aqui agora no máximo Tá dando aí, mano Duzentos e trinta e seis mil de dano, família Esse aqui, mano Se não matar o boss aqui, mano Feito pipoca Tá ligado? Eu vou ficar triste Eu espero que mate Senão eu vou ficar triste Mano, o Todoroki aqui, mano Ele segura muito Pelo amor de Deus Ele vai juntando os personagens É bom juntar os personagens Porque quando você junta O Giorno, como que ele tem uma área pequena Ó, se liga a areazinha dele, mano É muito pequena Então aqui o daninho vai Braau Todo mundo, tá ligado? Vai muito rápido Então, mano Isso aqui que se torna ele Muito bom Muito bom De verdade, cara Adoro, adoro, adoro Adoro, família Meu Deus Tá vindo nos acelerar aqui, mano Muito louco Muito louco Eu tô pensando em colocar um Todoroki aqui Tá ligado? Eu acho que aqui, ó Ele pode dar uma segurada Nos personagens ali também Mas o ruim é que não vai pegar ali, né? Deixa eu ver aqui, cara Eu quero ver onde que pega a range Acho que aqui é a range do Ele pega aqui, ó Deixa eu ver aqui Ele vai utilizar aqui? Tá, aqui na frente não pega Então o Todoroki pega aqui, ó Aqui ele pega Beleza, pronto Só pra tá aumentando aqui, galera Pra ter mais rangezinha, tá ligado? Pra ficar mais safe Agora a gente vende aqui, mano A albuminha padrão Que eu sempre esqueço Tranquilinho Pronto, consegui muito dinheiro Beleza Coloca mais Todoroki Esse aqui também Vou colocar no máximo De boa, família Agora, mano É só dar aquela segurada Caraca, mano Esse aqui deve tá no máximo, né? Tá no máximo Vou diminuir pro médio, família Senão a gente não consegue ver nada É muita explosão, cara Muita explosão Muita explosão Olha isso, olha isso Mano, deixa eu utilizar Eu vou utilizar um Georn aqui Deixa eu ver se vai passar alguma coisa Não passa nada, né, mano O Georninho aqui, ó Tá matando muito, meu Deus Toma Chico, já pegou Rizocca? F Nada 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 Peguei nada Nem fui Nem fui Em dungeon Mano, eu nem fui em dungeon, família Eu nem fiquei indo em dungeon toda hora, tá ligado? Ah, mano Eu não pego nada Eu fico tiltado Aí eu nem vou nessas paradas aí, galera Eu fico tiltado, mano Eu nunca pego nada Então, ah Tô nem aí, mano Tô safe Peguei lá, mano Todos os personagenzinhos, tá ligado? Gastei 3 mil robux Só peguei épico cabuto Então, mano Fiquei muito triste Depois que passou o lendário ali, mano A lenda, tá ligado? Por um feiozinho Eu desisti, mano De pegar esses personagens Fiquei tiltado Fiquei muito tiltado, Fabrício Tá louco, tia Mas tudo bem, galera Vamos em busca aqui, mano Desses personagenzinhos aqui Tranquilo Tá matando Beleza, Fabrício Vai dar bom, vai dar bom Eu confio Pô, na moral Se a rangezinha do Geornos Fosse maior, rapaziada Meu Deus, mano Ele ia dar muito dano, cara Se ele fosse a rangezinha maior Ele ia conseguir dar muito, 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 muito dano De verdade, cara Já tá dando muito dano Os apóstolos aqui, mano Vamos tá matando tudo muito rápido Se liga Só um hitzinho Brau O problema é chegar até ali, né Já tá vindo um chefzinho aqui, ó Safe do safe Tem outro drogue aqui Que ele podia estar vendendo E é isso, galera Vamos tá esperando aqui chegar o boss Vamos ver O The killer boss Tranquilo Ó, galera Tá quase chegando Tá quase chegando Falta muito pouco, ó Quando começar a chegar Nossa, mano Olha o Geornos dando dano Quando chegar aqui nessa ponta aqui Vai começar o dano do Geornos Brau Toma Pra, 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 pra Tá chegando o dano dos outros, hein Tá chegando o dano dos outros, tá, família? Ó Olha o daninho dos outros chegando Mano Ó o daninho dos outros chegando Nessa ponta aqui vai tá todo mundo, basicamente Dano Todos os Geornos vai tá dando dano Toma Brau, 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 brau Mano, olha como que desce Muito rápido Que top, família, ó Deixa eu ver esse Geornos aqui Já tá dando dano, ó Vai começar o daninho agora também, ó Toma Brau Brau Toma Caraca, mano Ele aqui levoi mesmo, galera Ó Caraca, moleque Toma Dá muito dano Duzentos Duzentos e quinta e sete mil de dano Família Não é pra Pucs, cara Não é pra Pucs, família Genuzadas pra matar o boss aí, mano Fica muito apelão Toma Brau Toma Caraca, moleque Olha o daninho aí Toma É isso, galera GGzão Easy peasy, mano Não tem como, família Tá brokenzinho demais o Geornos Pra matar os bosses aí das fases, cara Tá muito, muito, muito bom, mano Então, galera Deixa seu like aí Me fala o que você achou do Geornos E é nóis, família Muito obrigado Nosso Discord Nosso grupo no Blox Link tá na descrição Tamo junto Cabelinho aqui, ó No naipe Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.